Existem três coisas que você jamais deve fazer com as unhas, pois isso atrai energias negativas para a sua vida. Você já parou para pensar que a forma como você corta suas unhas interfere diretamente na energia que atrai para a sua vida? Todo mundo corta as unhas, mas nem todos sabem o significado espiritual de fazer isso e a importância de fazer da forma correta. Isso inclui a energia e a força espiritual, tanto quando deixamos crescer demais quanto quanto quando cortamos ou se fazemos coisas diferentes com elas, como roelas por exemplo. Se você gosta de vídeos como este e quer receber nossos melhores vídeos, se inscreva no canal agora e ative o sininho para ser o primeiro a receber nossos conteúdos. Já comenta aqui embaixo se você gosta de deixar suas unhas curtas, longas ou tem o hábito de roelas. Você vai descobrir o poder que suas unhas possuem. Além disso, durante o vídeo vamos falar a forma mais rápida e eficaz para você ser mais feliz, realizado e tenha muita abundância e prosperidade em sua vida. Portanto, fique comigo até o final para não perder nenhum detalhe deste vídeo incrível que preparamos com muito carinho para você. Nossas unhas ficam nas mãos, que são partes do corpo que usamos para pegar coisas do mundo. As mãos nos ajudam a receber tudo o que queremos, como a comida que levamos à boca. Ao contrário de outros animais que levam a boca até a comida, nós usamos as mãos para pegar o que queremos. As mãos simbolizam como recebemos as coisas boas e a luz que o universo tem para nos oferecer. Por exemplo, podemos pegar uma fruta da árvore com as mãos, mas como em tudo na vida existe um limite para o que podemos receber. Não dá para querer tudo sem controle. As unhas são como os limites do que podemos pegar com as mãos. No entanto, as unhas podem crescer e passar desses limites. Elas são uma das poucas partes do corpo que podem se estender além do nosso corpo. Se deixarmos crescer, elas mostram a vontade de ultrapassar os limites do que precisamos ou devemos receber. Entender isso é importante porque há coisas que nos fazem bem quando recebemos na medida certa, como a comida ou outras coisas boas da vida. Por outro lado, quando ultrapassamos esses limites, como por exemplo, comendo demais, isso acaba sendo ruim para nós, não só para a nossa saúde, mas também em termos de energia e espiritualidade. Comer demais pode te deixar se sentindo cansado, enquanto comer na medida certa te deixa cheio de energia. Passar dos limites não é algo bom, porque isso traz uma energia ruim, diminui sua vibração e energia, além de baixar seu nível espiritual. Por isso está escrito no livro de provérbios que a pessoa justa come o suficiente para satisfazer sua vida, ou seja, come o que realmente precisa. O que devemos receber neste mundo é exatamente o que precisamos, nem mais, nem menos. Isso não significa que devemos viver com o mínimo. Talvez para cumprir sua missão de vida você precise de muito, e isso é totalmente aceitável. Mas mesmo tendo muito, é essencial ter limites. Viver sem limites, indo além do necessário, não é algo positivo. Por isso, é recomendado que não deixemos nossas unhas crescerem além da nossa carne, exceto se houver uma razão específica para isso. Não deixar as unhas crescerem simboliza a importância de manter limites, pois ultrapassá-los pode transformar o que é positivo em negativo. As unhas, sendo apenas células mortas cuja função principal é nos ajudar a pegar coisas, quando crescem demais podem se tornar um problema, até mesmo fisicamente. Isso sem falar nos micro-organismos e bactérias que se acumulam debaixo das unhas longas. A sujeira se acumula debaixo das unhas principalmente por causa de micro-organismos e sujeira do dia a dia, o que pode incluir até ovos de lombrigas, sabia? Por isso é que a gente precisa evitar a todo custo roer as unhas. Quando a gente faz isso, está colocando no nosso corpo algo que, espiritualmente, representa excessos e limites ultrapassados. É como se estivéssemos introduzindo uma energia negativa, que era positiva, mas se transformou por causa do acúmulo de células mortas, que deveriam estar nos ajudando, mas agora representam o oposto. Esse ato vai além do necessário e acaba sendo um convite para energias ruins. Por essas razões, devemos ter alguns cuidados com as unhas. Primeiro, não deixar crescer demais e, segundo, nunca roer as unhas. Isso, além de ser considerado um ato anti-higiênico, como acabamos de discutir, também por representar a introdução de uma energia muito negativa no corpo. As energias negativas, conhecidas como Onin, se acumulam especialmente nas unhas longas, por isso é essencial cortá-las regularmente, o que também é um ato de disciplina. Deixar as unhas crescerem demais pode ser visto como negligência, e isso vale tanto para homens quanto para mulheres, embora elas geralmente se preocupem mais com a estética das unhas. Cortar as unhas é parte de manter uma boa disciplina, estabelecer limites para si mesmo. A falta de cuidado com as unhas pode refletir uma falta de disciplina. Isso se aplica tanto às unhas das mãos quanto dos pés. Lembrando que até o final do vídeo falaremos sobre a forma mais rápida e eficaz para você ser mais feliz, realizado e tenha muita abundância e prosperidade em sua vida. Portanto, fique aqui comigo para não perder nada. As três coisas que nunca devemos fazer com as unhas são Primeiro, nunca jogá-las no chão após cortá-las, para não espalhar essa energia negativa de impureza relacionada ao excesso e à morte das células. Jogar as unhas no chão seria como desprezar a necessidade de manter a ordem e os limites, permitindo que essa energia negativa se espalhe pelo ambiente. Queremos nos livrar dessa energia negativa, não deixá-la por aí, espalhada pelo mundo. O objetivo é eliminar completamente essa energia, sem permitir que fique no chão, onde outras pessoas possam pisar e entrar em contato com ela, espalhando-a ainda mais. Existem algumas maneiras de fazer isso desaparecer de forma adequada. O ideal é descartá-las no lixo, ou até mesmo jogá-las no vaso sanitário e dar descarga, fazendo com que elas desapareçam completamente. Deixar as unhas em lugares onde outras pessoas possam encontrar, ou em superfícies onde possamos tocar posteriormente, não é uma boa ideia, pois isso não contribui positivamente em nada. Caso uma unha caia acidentalmente em algum lugar, o ideal é varrer o local. Se não conseguirmos encontrar a unha perdida, não precisamos nos preocupar ou ficar obcecados em encontrá-la. O ato de varrer já simboliza a nossa intenção de não querer essa energia negativa em nossa vida. Dar importância a cada parte do nosso ser e entender o que ela nos ensina sobre a vida é crucial. Saber que os excessos são prejudiciais, que ultrapassar limites e a falta de disciplina trazem energia negativa, que nos tira a vitalidade, é fundamental. Muitas pessoas buscam mais e mais excessos na tentativa de se sentir vivas, mas acabam se sentindo mais infelizes e sem energia. Por outro lado, ao adotar disciplina e estabelecer limites para si mesmas, as pessoas podem se sentir mais satisfeitas, cheias de vida e vitalidade. Isso porque os limites corretos nos fortalecem, enquanto o excesso drena nossa energia. Portanto, nunca devemos jogar as unhas cortadas no chão ou comê-las. Comer as unhas não só é prejudicial fisicamente, mas também intensifica a energia negativa que estamos tentando evitar. Se alguém tem o hábito de roer as unhas, é importante procurar maneiras de parar, como tratamentos específicos. Escutar conselhos e entender a importância de cuidar bem das nossas unhas pode nos ajudar a superar esses hábitos, que muitas vezes estão relacionados a dificuldades com limites. A dificuldade com a disciplina, em não procrastinar, em estabelecer limites, objetivos e metas, bem como organizar nosso tempo e vida, são aspectos cruciais para viver bem. Quando não há ordem e estamos sempre ultrapassando limites, chegando tarde, vivendo sem organização, com coisas fora de lugar, toda essa desordem se manifesta em nossa vida como nervosismo e energia negativa. Isso pode levar a hábitos ruins como roer as unhas, que é um reflexo espiritual de toda essa confusão. Além disso, é importante como cuidamos e cortamos nossas unhas. É importante ressaltar que devemos sempre lavar as mãos após cortá-las. Lavar as mãos traz água, símbolo de energia e vida, para limpar qualquer energia negativa acumulada, especialmente depois de remover esses excessos simbolizados pelas unhas cortadas. De acordo com os sábios, não lavar as mãos após cortar as unhas pode despertar medos. Isso mostra a conexão entre a prática de cuidados com as unhas e o equilíbrio energético e espiritual. Este ensinamento, que também está ligado à importância da água e como ela é essencial no início do nosso dia, nos ajuda a entender a interconexão entre nossas práticas diárias, nosso bem-estar espiritual e nossa saúde física. Somos feitos de aproximadamente 75% de água, uma força vital incrivelmente poderosa que pode purificar energias negativas. É essencial reconhecer a importância disso, assim como entender que deixar as unhas crescer demais não é recomendado. As unhas longas são vistas como um símbolo de energia negativa ou julgamento, um lugar onde as forças negativas, chamadas Ronin, podem se acumular. Portanto, é melhor evitar ter unhas longas, exceto quando há uma necessidade específica. E não estamos falando de negligência ou desordem. Embora não devamos nos tornar supersticiosos ou obsessivos com essas práticas, cuidar bem das unhas pode ser mais um aspecto que contribui para o nosso bem-estar energético e espiritual. Além disso, um bom cuidado das unhas reflete organização e limites como já discutimos. Vamos resumir o que aprendemos sobre como lidar com as unhas. Decarte é adequado. Quando cortar suas unhas, não as jogue em qualquer lugar. Evite contato com outras pessoas ou deixá-las em superfícies onde você as tocará. A ideia é não espalhar essa energia que não queremos. Faça-as desaparecer, seja jogando no lixo ou no vaso sanitário. Estes são os métodos mais simples e eficazes. Não roer as unhas. Este ato não só é anti-higiênico, como também introduz uma energia negativa em nosso corpo, além de ser um reflexo de desordem e falta de disciplina. Lavar as mãos. Após cortar as unhas, lavar as mãos traz água que simboliza a limpeza e renovação da energia vital. É um ato que remove a energia negativa acumulada e restaura o equilíbrio. Agora, preste muita atenção, pois vamos falar sobre uma prática que é simplesmente a forma mais rápida e eficaz para você ser mais feliz, realizado e tenha muita abundância e prosperidade em sua vida. Estamos falando do autoconhecimento. O autoconhecimento é a chave para uma vida mais feliz e plena de abundância. Ao mergulhar nas profundezas de nosso ser, compreendemos melhor nossas verdadeiras necessidades, desejos e o que realmente nos motiva. Esse entendimento profundo de quem somos permite que façamos escolhas mais alinhadas com nossos valores e objetivos, conduzindo a uma existência mais autêntica e satisfatória. Quando nos conhecemos melhor, somos capazes de identificar e mudar padrões de comportamento que não nos servem, abrindo espaço para que novas oportunidades de felicidade e prosperidade floresçam em nossa vida. O autoconhecimento nos dá a clareza necessária para estabelecer limites saudáveis, perseguir nossas paixões com confiança e criar um ciclo virtuoso de crescimento e gratidão. Além disso, o autoconhecimento nos ensina a reconhecer e valorizar nossas qualidades únicas, aumentando a autoestima e a confiança em nossas capacidades. Essa autoaceitação nos liberta das amarras do julgamento alheio e das expectativas externas, permitindo que nos concentremos em construir uma vida de significado e propósito. Ao compreendermos nossas forças e fraquezas, podemos direcionar nossos esforços para o que realmente importa, atraindo prosperidade e sucesso em nossos termos. O caminho do autoconhecimento é, portanto, essencial para quem busca uma existência rica em felicidade, realização e abundância, pois ao nos conectarmos com nossa essência, alinhamos nossa energia com a do universo, tornando-nos ímãs de tudo o que é bom e desejável. Se você quer aprender mais sobre o autoconhecimento e ter um passo a passo em suas mãos para uma vida mais feliz, com muitas realizações, cheia de prosperidade e abundância, clique no link do primeiro comentário fixado para conhecer nosso manual do autoconhecimento. Se chegou até aqui, não esqueça de se inscrever no canal para receber mais vídeos como este. Tchau.